Nesta tarde, sexta-feira, nós temos que ver até a região de Novo Itacolomí acompanhar a entrega de um caminhão novo, um caminhão que era, de fato, uma realidade para a cidade de Novo Itacolomí. Marcela, ela que é assessora do deputado e delegado Jacovós. A Marcela que até então atende não só Novo Itacolomí, como toda a região do Vale do Ivaí. Marcela, este foi um pedido do vereador Vanil, o prefeito Marcelo Andriola, e hoje está aqui o caminhão, o qual o deputado, o delegado Jacovós, prometeu, e hoje está fazendo a entrega do mesmo. Sim, André, isso aqui é uma emenda do vereador Vanil, e juntamente com o prefeito, ele enviou essa emenda até o gabinete do prefeito, e o deputado mais que depressa procurou atender essa emenda para a nossa cidade de Novo Itacolomí, que inclusive é minha cidade, e que tanto precisa. Nós sofremos muito aqui a população de Novo Itacolomí, até mesmo com seca, com falta de água, quando nós temos aqui 70% da população de Novo Itacolomí são pessoas que mexem, ou eles mexem com cultivo de bananas ou com granja, e os granjeiros têm certas dificuldades, às vezes na seca, devido à água, para transportar água para as granjas. E também vai servir de útil para a cidade, lavar a cidade, até mesmo para um pequeno incêndio, de repente não precisa se deslocar um corpo de bombeiro de Apicarana para vir atender Novo Itacolomí, sendo que esse caminhão agora vai ser de grande valia para a nossa cidade. É um caminhão avaliado a mais de 350 mil reais, né? É, um caminhão que mais ou menos no média é 350 mil reais. Mais uma obra do deputado delegado de Alcovoz, e mais, com certeza, Marcela, surpresas virão pela frente. Sim, deputado delegado de Alcovoz aí atendendo o pedido de toda a população aqui de Novo Itacolomí, com essa emenda aí no valor de 350 mil reais, e o deputado não vai parar, gente, o deputado vai continuar ajudando a nossa cidade, continuar ajudando a nossa população, e está aí mostrando o trabalho dele, o trabalho da gente, que está aí na equipe junto com ele, né? Prefeito Mancira Andriola, nesta tarde de sexta-feira, uma tarde de alegria, uma tarde de festa, recebendo das mãos o delegado e deputado Jacovoz, um caminhão pipa novo, né, prefeito? Para nós é uma alegria muito grande estar recebendo esse bem, é um equipamento muito importante para o nosso município, além de atender as questões básicas da cidade, limpeza da cidade, prevenção contra incêndio, nós temos aqui muitos produtores de avicultura, que é bombeado com essa água, com bomba, e bomba já tem o nome de bomba, sempre dá problema, esse caminhão vai vir na hora certa para o nosso município, nosso agradecimento especial ao delegado, deputado Jacovoz, aos vereadores que apoiaram, ao Joãozinho Crente, ao Vanil, o Cris, a Marcela, assessora dele, que é aqui da nossa cidade também, que intermediou bastante trabalho para nós, conseguiu esse equipamento. É um equipamento de aproximadamente 300 mil reais, equipado que vai ser muito importante, muito útil para o nosso município. Nosso agradecimento ao deputado, a vizinha nossa aqui do município de Novo Itacolomi, ele que sempre está aqui presente no nosso município, fica aqui o nosso agradecimento ao deputado, delegado Jacovoz. Vereador Vanil, agradecer a cidade de Novo Itacolomi. Vereador, através da sua emenda, junto ao deputado, delegado Jacovoz, um caminhão novinho para o município de Itacolomi. Boa tarde, eu queria aqui agradecer ao deputado Jacovoz, por trazer esse grande equipamento aqui, nós temos aqui uma grande demanda, aqui em Novo Itacolomi, temos bastante agricultores que precisam desse caminhão, e era um sonho, um sonho que aqui está a realidade. Muita gente não acreditava, talvez, no trabalho da gente, ou no trabalho do deputado. A prova está aí. Agradeço ao deputado Jacovoz por fazer isso para o Novo Itacolomi, um caminhão acima de 300 mil reais. O que mais importante? Um equipamento que vai servir Novo Itacolomi, não só a cidade, como o sítio, uma coisa muito importante. Antes da gente levar esse pedido a ele, tivemos pensando o que era melhor aqui para a cidade, o que ele traria. Falei, deputado, um caminhão de água aqui é uma coisa que vai ter muita utilidade e para muitos anos. Então, está aqui uma emenda, graças a Deus, da gente, do vereador Vanil e demais, Marcela, grande assessora, e agradeço ao deputado por estar aqui hoje representando ele, junto à Marcela, nesses trabalhos. Obrigado, em nome da população de Novo Itacolomi, ao deputado Jacovoz. Continue trabalhando, que quem tem a ganhar é o povo de Novo Itacolomi. O povo de Novo Itacolomi merece isso e muito mais. E, com certeza, deputado Jacovoz, vai retribuir todo esse trabalho do senhor daqui na próxima eleição, que o senhor também já foi uma pessoa bem votada aqui. Agradeço de coração, em nome de todos os agricultores e a população de Novo Itacolomi.